O senhor me disse que eu te falei, vou te ligar mais logo. Está bem, está lá no meu coração. Um abraço, um abraço, um abraço. E agora saindo daqui, acima é vertical. E acabou. Agora o ser humano não faz quase mais nada. Aqui tudo é... O senhor se falou, não é vertical, não é? E entrou aqui. E entrou aqui. E pegou uma mulher encerrada. Um outro tipo. Um pergalo. É aqui. E aqui daqui. Um pergunte. Um pergunte. Um pergunte para baixo. Levanta e metas aqui em pé. Feito aqui fora. Aqui leva uma pancadinha para descovar. Chega ali. Aquilo agarra na cápsula, levanta, tira a cápsula e sai. E dispara os fermentos. É aqui. Baterá o fermento. Baterá o fermento. Baterá o fermento. Ao ligar na cápsula o fermento que está tudo pelos lados e tudo agarra a cápsula. Pronto. Aqui é retirado ou não e é testado de licor. É aqui. Aquilo que vocês viram lá em baixo. 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 A germinar aqui é o que vocês viram lá em baixo. A germinar aqui é o que vocês viram lá em baixo. Aqui é o que vocês viram lá em baixo. Obrigado.